Ô, curaço! Vou mostrar que é não, que é pra dizer que foi nóis. Ha, 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 ha. Rapaz, você já dá um tapo, não dá? Apanha a cota, tá quebrando aí. Se ela chega aí onde ela bateu a mão, ela segura do jeito que ela tá aí. Moça, a cota tá quebrando. Eu! Ha, ha, ha. Já que eu tô entrando a cota aí, tá quebrando. Não, você já que dá uma matela. Diz que for de cor de onça, diz que bala num furo, quero ver. Se não fura. Essa aí é a pintada mais encoberta, hein? Pintada mais encoberta. Tu não, não ficou? Pintada de cobre. Cuidado aí, se ela pula se ela cota, ela pega. Vou!